Hey! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Persona 5. Dessa vez, nós estamos ainda no momentum de onde paramos e... Morgana querendo te mostrar alguma coisa. Nesse episódio, nós temos muita coisa pra fazer, pra ser sincero. Então, vamos logo com isso, Morgana. Nos dê o que você quer. E então, o que mais você queria fazer? Tem mais uma coisa que eu queria chegar lá embaixo. Mas antes, precisamos encontrar um lugar para que nos deixe descer. Espera, você já esteve aqui antes, não esteve? Você não tem um mapa ou coisa do tipo? Isso não tem sentido aqui. Esse lugar muda sempre que você volta. Espera, então os caminhos também mudam? Esse lugar é a fusão de diferentes cognições de outras pessoas. Está constantemente mudando. Embora estejamos perto... Eu estou contando com você, Joker. Ok. E eu conto com essa Cheryl de nos dar experiência. São mais slimes. Eu acredito que só vamos encontrar slimes por aqui. Eu espero. É bem fácil, se for assim. Só temos que tomar cuidado com os self-destruction. Não deixar que eles nos peguem e tenham oportunidade de dar os self-destruction. Até lá, eles são muito bem seguros. Dá para derrubá-los bem fácil. Mas eu não chutaria dizer que só tem slimes nesse... Nesse... Mementos. Pelo menos não nesse andar. Eu acredito que tenha mais outras Cheryl. Seria muito monótono para a Atlus fazer isso. Enfim... Vamos continuar. Vamos ver se encontramos esse lugar onde Morgana quer... Oh, tem uma xero aqui. E eu acho que era aquele lugar que a gente acabou de passar. Oh, bem como eu disse. Não tem apenas slimes aqui. Porém... Ah, droga. Eu esqueci. É fogo a fraqueza delas. Nesse caso... Eu acho que eu vou passar para... Xiii, está todo mundo servido agora que eu vi. Tá, calma. Eu poderia passar para a Anne. Mas eu queria usar o Medea. Sem nenhum motivo. Na verdade é mais ineficiente usando o Medea. Eu poderia usar a Anne, então... Dar dano de fogo nos dois. Derrubá-los. Terminaram a batalha. Então curarmos todo mundo. Ah, mas por que não usar Medea? Seria legal. Enfim, elas têm nível baixo. É só derrotarmos elas facilmente. Como eu estava dizendo da última vez. E eu me interrompi quando encontrei a porta. Eu tenho dois adesivos. Um do aniversário de 20 anos de Persona. E o outro do símbolo de Phantom Chiefs. E aqui temos... Chain Vash. Ok, uma armadura. Tá legal. Eu acho que era para cá que o mono queria vir. Oh, shit. Ah, ah, ahm... Eu não vou cortar isso. Não tem transição boa para essa mudança sem que vocês percebam que houve uma transição. Então apenas fingam que eu não apertei o botão Home sem querer no meu controle. e vamos continuar com a nossa história. Ah, eu acho que eu tenho que subir aqui. Exato. Espera um momento. Vocês estão ouvindo alguma coisa? Oi, o ato... O que? Ei! Ei! Tem um trem andando aqui! É claro que tem. Estamos no metrô, afinal de contas. É, mas... Isso é um palace. Talvez seja assim que as pessoas veem o palace. Eu não sei. Não. Pessoas passam por essa... Obscuridade todo dia. Esqueça isso. Você não liga de ter um trem andando nessas linhas? Deve estar tudo bem, desde que não estejamos neles. Eu acho. Eu não sou especialista em trens. Ah, só posso estar brincando. Enfim, vamos logo para andar mais baixo. Descer logo depois daquela escada rolante. Ah, que escada... Ah, ok. Beleza. Vocês ouviram ele. Vamos descer. Certo, é aqui. O que é que ele é checado? Está bem aqui na frente. Ah, ok. Ah, oh, shit. Tem três passando aqui. Que lugar é esse? É um pouco assustador. Não tem nada aqui na frente. Por que isso existe? Espere. Apenas observe. Essa não é um parêntico normal. Se o meu pressentimento estiver correto... Se o meu pressentimento estiver correto... Ah, abriu. Ah, abriu. Viram? Era assim como eu pensava. Ah, o que você quer dizer? Essa parede não ia sair do lugar se eu tivesse vindo aqui por conta própria. Mas seria esquisito o lugar mais fundo do memento ser assim. Não seria? Sim. Então você imaginava que tinha mais coisa. Sim. Agora que o Camachida se foi e as pessoas começaram a falar de nós... Eu sabia que alguma coisa teria que mudar aqui embaixo. O quão fundo é isso? Deveríamos tentar ir mais embaixo? Não. Não. Não foi para isso que viemos aqui hoje. Se lembra? Nós já cumpriamos o nosso objetivo. Agora vamos voltar para casa e eu explicarei tudo lá. Ah, o que foi a coisa que vimos no final? Eu não sei exatamente, mas isso nos bloqueou de ir atrás de uma certa profundidade. Se o Mementos é o palco público, pode ser afetado pela confiança do público em nós. Por que você sabe tanto sobre isso, Morgana? Minhas memórias são um pouco fogosas nesse sentido. Mas eu preciso saber o que está na profundidade do Mementos, não importa o que. Não importa o que. Mementos não é apenas um palco de todos, é a raça de todos os palcos. Aconteceu que palcos como os Kamoshidas com um regalo simplesmente não existiam. Então, se nós pudemos fazer algo sobre a maior causa das distorções, eu tenho certeza que minha aparência vai... Você também queria alguém para salvar você. Eu... eu só precisava de pão! Eu entendo. Então, é por isso que você veio pôr com a sua cabeça com nós. Eu vou te ajudar. Eu espero que você possa se recuperar o que você perdeu. Eu... eu vou... eu vou... você confiar em vocês. Por favor, Morgana, você é um garoto? Ou você pode ser uma garota? Sim, eu concordo. Eu queria ter certeza, mas em caso. Ele pode virar bem antigo. O que se ele se sente como uma pessoa antiga? Eu vou... 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 você Oi, Dottie. E dessa vez eu vou ter que concordar com o Ryuji Nós precisamos ficar famosos pra ajudar as pessoas Então... É, eu concordo com ele Viu só? Eu não acho que vocês estejam necessariamente errados Mas... Deveriam mesmo estar fazendo tudo isso Sem o motivo como tivemos com o Kamoshida Você quer dizer Que não deveríamos estar metendo nossos narizes Nos problemas dos outros? Eu não sei, cara Se alguém está tendo problemas Eu acho que é natural querer ajudá-los Quer dizer Eu concordo com isso E... Acho que eu fiquei feliz quando pudemos resolver o caso do Stalker Além do mais, o quão bons são as nossas pessoas se não pudermos usá-los Você não concorda, Jack? Sim... Bom, eu tenho todas as pessoas que eu quiser Então... Enfim, eu quero ajudar as pessoas O mesmo vale para mim Bem, não temos muito tempo Para ficar discutindo sobre isso Aquele Madaram Está me incomodando É, mas... Não se deixe levar, entendeu? E... Não faça nada que... Seja para aparecer Como falhar nas suas provas Oh, droga! Falando nisso Eu ainda não estudei nada Esse era o Ryuji Ele me ensinou alguma coisa sobre os mementos Se tiver qualquer coisa que você queira saber Eu posso te contar É... Eu sei Muito obrigado Mas eu não vou precisar disso agora, Mona De Morgana Eu não estou cansado Eu só queria sair Bom... Eu acho que vamos receber essas mensagens Muito frequentemente Será que eu posso... Eu não estou cansado Eu só queria fazer alguma coisa Eu não queria dormir Vamos alimentar essa pla... Oh Ok, eu preciso comprar É verdade Eu me esqueci disso Ahm... Como que era? Droga Eu não vou lembrar agora Eu acho que... Alimentar a nossa planta... Dava... Ah... Eu vou ter que chutar Acho que é kindness Então... Tem um esquema para alimentar as plantas Em breve eu irei atrás deles Uh! Recebemos uma mensagem É do Mishima Ei... Eu vi no fórum Bom trabalho cuidando daquele stalker O meu site dos Phantom Thiefs acabou sendo útil, não foi? Ahm... É... Eu não sei do que você está falando Mishima Eu... Eu não sou o Phantom Thief Ahm... Eu não sei do que você está falando Tudo bem Você não tem que dizer nada Eu sei lá no fundo que... Ele foi útil Enfim... Eu estou em Shibuya agora Eu... Adoraria se você pudesse vir ouvir sobre... As minhas ações futuras Estaria esperando você no restaurante Shibuya Você tem que vir Ahm... Qual é a dele? Ei... Parece que ele tem alguma coisa a dizer para você Então... Por que não vai lá ver? Embora eu não esteja indo com você Tem uma coisa no Mementos Que eu preciso dar uma olhada Bem... Espero que o Mishima tenha alguma coisa útil para você Ah, ele terá É bom que ele tenha um copo dentro Como estão as coisas? Você sabe com... As atividades especiais Ah... Ah... Ups... Foi mal por isso Eu... Não tenho dormido muito ultimamente Eu tenho... Ficar dando de tudo Cuidando do site de Phantom Chiefs Toda noite Eu acho que isso é chamado de... PR? Ah... Mishima Eu não sei do que você está falando O que é Phantom Chiefs? Ah... Ah... Você quer saber mais? Basicamente Não há por que vocês derrotarem caras maus Se ninguém vai saber disso Então Foi por isso que eu abri o blog Para as pessoas que vocês salvaram Poderem postar alguma coisa E também sou filtrando os haters Nós precisamos que o nome dos Phantom Chiefs Seja visto de forma correta Para que eu e vocês se popularizem Correto? Ah... Tá legal Acho que não tem mais por que Escondermos o jogo Ele já sabe de tudo Então... Mishima Você fez um bom trabalho, garoto É sério Só de ouvir isso Fazer as notícias acordadas Valerem a pena Embora Eu... Realmente queira saber Como vocês punem as pessoas Não se preocupe Eu não irei perguntar Não seria nada divertido Se você apenas me contasse Afinal... Os Phantom Chiefs tem uma reputação De serem secretos e sigilosos Eu... Eu só queria poder ser como vocês De alguma maneira Mas... Eu ainda sou melhor Chamando a atenção Do que fazendo os cultos que vocês fazem Então pode deixar essa parte comigo Eu usarei o site dos Phantom Chiefs Para promover o seu nome E... Vou eliminar todos os comentários negativos Sua popularidade estará aos meus cuidados Ou... Nas pontas dos meus dedos Talvez É como se eu fosse seu... Publicitário O cara que cuidou da imagem que representa vocês Assim dizendo Bem... Bem... Mishimo... Você parece estar bem animado com isso Apenas espere Eu vou dar tudo que eu posso Para que o seu nome seja mais do que apenas um show Mas eu tenho que dizer Cuidar da reputação dos Phantom Chiefs É um trabalho bem cansativo O fórum recebe todo tipo de post esquisito Incluindo coisas que não tem nada a ver com reformar a sociedade Seria o fim do site Se as verdades dos Phantom Chiefs fossem cobertas com essas besteiras Oh! Mas... Não se preocupe com isso Eu... Darei um jeito em todo esse lixo Falando nisso Eu até encontrei uma informação bem útil sobre a nossa própria escola A nossa missão de aumentar a sua popularidade pode começar bem próximo de casa Eu darei tudo de mim Mishimo parece estar bem motivado Ok Agora o Mishimo vai nos dar informações sobre os Mementos E após mudarmos o coração de mais uma pessoa Nós vamos ter que falar com o Mishimo Se quisermos aumentar o nosso social link Parece que... É isso Foi o que eu entendi E ele me dará mais informações sobre novos alvos Ótimo Meu Deus está trabalhando demais Caralho Eu estou exausto Eu acho que eu dormiria aqui mesmo se eu não estivesse falando com você Eu deveria ir pra casa Até mais, cara Esse último postejo foi real, na verdade Eu entendo o Mishimo Eu estou exausto também de ficar editando esses vídeos Mas eu adoro esse trabalho Eu não ligo se você sai com o Mishimo Apenas não se esqueça de estudar, ok? Isso me lembra A programação na TV Ah, tá Ele está falando Eu não sei como traduz isso Pra ser sincero Ele está falando sobre a programação De shopping De vendas na televisão Ele queria que a gente fosse É, ele queria que a gente fosse Ver a televisão pra comprar alguma coisa, talvez Ou recebermos alguns status Se eu não me engano, recebermos status Vendo a televisão Ou comprando coisas nela Mas... Eu não posso deixar essa oportunidade De explorar Shibuya e passar E... Bom Como eu estou querendo aumentar o meu gancho Na verdade, deixa eu ver antes Aqui Será que podemos já comprar de novo Poções de SP? Eu vou ter que fazer um estoque delas Não, não dá É Eu vou ter mesmo que fazer um estoque de poções de SP Até conseguirmos Confidentes o suficiente com a Taita Kame Pra comprarmos poções de SP com ela Será que isso é possível? Eu creio que seja Mas, por falar nela E aí, garota? Quanto mais quente fica Mais estranhas pessoas agem Igual aquele professor pervertido Na sua escola Alguém já chegou a estudar Sobre a relação Entre aumento de temperatura E esquisitice Mas então O que você vai querer hoje? Eu quero uma consulta médica As consultas só podem ser feitas Durante o dia Volte aqui quando o sol estiver pra fora Eu não acredito nisso E como é que vamos sair? Como vamos? Não dá pra termos um encontro de dia Taita Kamei Estou decepcionado Eu esperava ter um encontro com a Taita Kamei A noite Tudo bem Vamos pra Shibuya Eu acho que tem uma pessoa lá Que podemos vir Bem, você não é tão sexy Quanto a Taita Kamei Mas Tem havido muitos incidentes Ultimamente Não podemos ignorar Alguém discorda disso? O incidente do trem Os misteriosos Acontecivados psicóticos Um professor pervertido Nas escolas Nós ainda iremos descobrir a verdade Por trás de tudo isso A apatia que permeia na nossa sociedade É resultado direto da negligência Do nosso governo e da mídia Você Você estava ouvindo bem atentamente Está interessado em política? Não muito Sabe Temer agora E tudo mais Mas assim Claro que eu estou Você é um estudante Eu fico honrado Por captar o interesse De alguém da sua idade Eu poderia usar a ajuda De um jovem Mas eu não posso te contratar Sem nenhuma experiência Me desculpe por isso Embora eu esteja feliz Por você ter parado Para ouvir meu discurso Bem É isso por hoje Estou indo para o Beef Bowl Shop Comer no Beef Bowl Shop? Hã? Bem humilde para um político Aquele cara parece Precisar de ajuda Ele não é muito popular Mas parece Ter uma boa conversa Isso ajudaria muito no Metaverse Ei Você deveria conseguir um trabalho No Beef Bowl Shop Se ele estiver trabalhando duro Talvez ele possa pedir a sua ajuda Você ouviu meus pensamentos Simona Vamos nessa Tem como pegarmos agora Mesmo um emprego No Beef Bowl Shop Então Só precisamos descer aqui Eu espero ter os status Necessários Eu acho que eu tenho Vamos ver Loja de conveniência Só trabalhamos lá Dois vezes Enfim Sim Eu quero Olá Aqui é o Ori Nobeco Na Rua Central Nem que posso ajudá-lo Ou você está ligando Sobre o trabalho Foi na hora certa Estávamos precisando De umas mãos extras Eu pegaria qualquer um A esse ponto Você não se importa Trabalhar a noite Se importa Para aqui Quando tiver um tempo livre Para trabalhar Estarei te esperando Estamos bem na entrada Da Rua Central Espero vê-lo logo Está feito então É bom você trabalhar duro Ok Ele queria que eu tivesse Tempo livre A noite Estamos em Shibuya E adivinha só Está de noite E hoje é domingo Ou seja É o melhor momento Para trabalharmos É incrível Quando O único tempo livre Que temos É no domingo E vamos usá-lo Para trabalhar Porém Parando para pensar Nós temos Tempo livre Toda noite Praticamente Ou seja Eu posso Oi Mishima E aí cara Beleza Significa Tá Onde que é Essa loja Mas Nós temos tempo livre Toda noite Então nós podemos Trabalhar aqui Sempre que pudermos Vire para cá Vai nos dar Pro eficiência E dinheiro Tá Eu É Eu tenho como Trabalhar hoje Onde fica o Biffball Shop Eu acho que é Aqui É Tem nada escrito Aqui é o Big Ben Burger Não é aqui Ah Eu acho que já sei O que é Calma Não Será que é uma loja De crepe Certo É Tá Eu não sei onde é ainda Não Aqui foi para onde eu vi Com o Mishima Não Não quero Mas aqui eu posso estudar E aumentar Minas lojas Interessante Mas não Eu acho que já sei onde é Isso daqui tem o símbolo De um bowl Tem que ser aqui Biffball Shop Certo Não tá escrito Mas Talvez esteja escrito Em japonês Ora no beco Ali está Tá bem ali escrito Ora no beco E é aqui mesmo Ok Sim Isso daqui vai aumentar Minha pré-eficiência Ótimo Eu não sei No que que eu vou usar Minha pré-eficiência Ainda mais Legal Vamos nessa Eu estou esperando você Oh Você é o novo Trabalhador do meu período Eu estava esperando por você Não preciso se apresentar Na verdade Eu preciso que você trabalhe Imediatamente Você tem alguma Pergunta sobre o trabalho Ah Na verdade Não Você precisa que eu trabalhe logo Então Vamos logo Ok Eu preciso dar uma saída agora Fique de olho na loja Por mim até eu voltar O que? Você Deixa a responsabilidade assim Por um cara Esse trabalho é ridículo Você tem que fazer tudo Por conta própria Desde o início Ah Bem Eu acho que você só tem que dar o seu melhor Estarei torcendo por você Ah Aquele cliente na sua frente Está querendo pagar Ah Essa cara de irritado Ei Alguém quer mudar o seu pedido Adicionaram um ovo? Eles deveriam ter dito isso Para a gente no início Ok Bom trabalho Você pode ir agora Que o seu turno acabou Aqui está seu pagamento Por hoje Muito obrigado Eu espero que você possa Continuar vindo aqui Yes Três mil e seiscentos Eu acho que esse daqui É um emprego que paga mais E é de noite Então é perfeito E é mais Chefinho Você está bem Você estava sozinha lá O tempo todo Mas ainda se conseguiu Dar conta dos pedidos Se você me perguntasse Eu diria que você foi muito competente Ok E aumentamos o nosso Para eficiência Maravilha Vamos voltar Tá legal Vamos indo O que? Uou Qual são um desses óculos? Você vai praticar o snowboard Ou coisa do tipo? Eu ouvi dizer que A temporada de pólen está começando Mais tarde do que o de costume Uma mudança de climas A alergia a pólen é horrível Eu não posso nem ir às montanhas Se eu quisesse Meus olhos e nariz Começam a parecer rios Isso parece horrível É verdade Nas notícias Estavam dizendo Que a temporada de pólen Ia começar mais tarde Nesse ano Parece que os problemas Com pólen apenas começaram As pessoas começaram A ter os olhos coçando Ou coisa do tipo É verdade Bem ali em cima Está escrito Isso deve afetar os movimentos De alguma maneira Bem ali em cima Está escrito Para tomar muito cuidado Com o pólen Bom dia Ahn 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 Que que foi Ian Está tudo bem Na verdade Eu sinto como se alguém Estivesse me observando Não Não pode ser Ah Talvez Seja Por causa da emoção Que eu tive Indo para os palaces Os palaces Você sempre é pego Fora de Guarda Certo? Então Deve ter sido Minha imaginação É Provavelmente Mas Mesmo assim Você deveria tomar cuidado Boa Da Um Doce Minha imaginação Ei, você não acha que a atmosfera da escola está um pouco diferente agora? Você quer dizer, com o Kamoshiri estando longe? Sim, ninguém nunca falou tão abertamente dele assim antes. É, é verdade. Eu só queria que alguém nos agradecesse por fazermos isso. De qualquer maneira, tudo deu certo no final. Afinal de contas, o Kamoshiri está finalmente sendo punido pelos seus crimes. Isso já é vitória suficiente para mim. É, eu concordo. Eu me pergunto o que vai acontecer com ele agora. Quer dizer, ele é um criminoso famoso, certo? Ele vai ter que lidar com pessoas o odiando para sempre. Isso pode ser verdade, mas eu não tenho a menor pena dele. Ele teve o que merecia. Com certeza. Agora nós sabemos o que acontece quando mudamos o coração de uma pessoa. Escolha o próximo com cuidado, ok? Uma mensagem. Do Mishima. Ei, eu tenho novas informações para você. Eu vi isso no site dos Fatal Chiefs, mas eu já tinha ouvido na escola também. Enfim, tem um cara que está praticando muito bullying. Eu gostaria de ajudar a vítima, mas seria impossível para mim. Então, eu fui direto no fórum e postei, dizendo que os Fatal Chiefs estariam indo atrás dele. Mas eu nem disse nada, nem sei se eu vou aceitar isso. Quer dizer, vocês mudaram o coração da Cristal, que não foi? Então isso deve ser moleza para você, certo? Ah, claro. Faço de olhos fechados. Isso é incrível. O cara que pratica bullying tem cabelo castanho e é frequentemente visto parado em frente à escola. E, pelo que eu sabe, o nome dele é Daisuke Takanashi. Apenas é difícil que ninguém sabe que eu te disse o nome dele. Bem na hora. Eu sei que é um caso pequeno, mas nós temos um nome, então devemos considerar um alvo. Vamos reunir o pessoal e nos encontrarmos em esconderijo. Ok, nós temos um caso. O latido e a mordida de um bully. É, a tradução literal. Foi horrível, eu sei. Se estamos todos aqui, significa que vamos para Mementos, certo? Do que você está falando? Não temos que estudar para as provas. É, não se preocupe com isso. Vamos ignorar e apenas mandar a ver. É fácil você dizer isso, mas nós nem temos um alvo. Isso não é mais um problema, na verdade. Mais informações vieram do Mishima. Perfeito. Vamos logo, então. Você vai realmente fazer qualquer coisa para não estudar, não é? Tudo bem. Então, parece que os fetal-tips têm mais um caso para tratar. Dessa vez de um bully. E nosso esconderijo também nos permite ir para o Mementos a partir daqui. Eu me pergunto como não puxamos alguém para o Mementos quando fizemos isso perto do metrô. Talvez seja uma falha no roteiro, eu não sei. Mas, enfim. Agora nós podemos ir para lá. E enfrentar aquele bully. Mas eu vou deixar isso para o próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês no episódio 24 de Persona 5. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho